Informações sobre riscos cirúrgicos podem influenciar na decisão do paciente fazer ou não o procedimento médico? Isso depende do tipo de cirurgia. O Superior Tribunal de Justiça entende que há consequências distintas desse dever de informação. Quando alguém precisa ser submetido a uma cirurgia não eletiva, aquela de emergência, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a prestação de informações prévias sobre o procedimento terá pouca influência na decisão do paciente em fazer a cirurgia. Isso porque ela é imperativa, necessária para o restabelecimento da saúde. Já nos casos de cirurgia eletiva, essa influência é maior, pois o paciente pode escolher não se submeter à intervenção se não quiser correr os riscos envolvidos. O assunto chegou aqui ao STJ a partir da ação de uma mãe que perdeu a filha durante uma cirurgia eletiva para tratamento de adenoide e retirada de amígdalas. A paciente teve um choque anafilático causado por uma anestesia geral. A mãe alegou que os médicos violaram o direito de informação do paciente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a responsabilidade dos médicos que fizeram a operação por entender com base em um laudo pericial que não houve negligência, imperícia ou imprudência. Em recurso especial ao STJ, a mãe da paciente voltou a alegar que a conduta dos médicos violou os deveres de informação e de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, entendeu que a morte aconteceu por reações adversas à anestesia e que não era possível prever o problema. Por isso, concluiu não haver razão para condenar os médicos. Legenda Adriana Zanotto